Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com Destiny. Eu venho mostrar essa arma exótica que é a Super Célula Zalo. É uma arma principal, fuzil automático, que tem a descrição como uma torrente de trovões virtuosos. E no Grimório vem dizendo que quando você está além da muralha, às vezes é preciso usar o que está ao alcance e fazer com que funcione. Embora seus criadores originais e suas passagens sem dúvidas desesperadas tenham se perdido na história, a Super Célula Zalo continua sendo um exemplo perfeito do que guardiões podem fazer com tecnologias defasadas, um profundo comando fundamental da luz e uma faísca de inspiração. Isso aí é o que está constando lá no Grimório, tá? Lá no site, dá pra ver. Bom, ela tem dano de arco. Eu peguei ela 310. Eu peguei... eu não lembro aonde eu peguei. Só sei que eu tinha comprado no Shur uma de 380 e dois dias depois eu peguei essa daqui, né? Fiquei bolada, eu gastei dinheiro à toa. Bom, essa arma aqui você pode conseguir na Queda do Rei, nos assaltos do Anoitecer e no Shur. Se eu não me engano foi algum assalto. Bom, ela tem uma cadência altíssima. O impacto em compensação é uma merda, muito baixo. O alcance é um pouquinho maior do que o impacto, mas o impacto ali tá triste. Ela tem uma estabilidade muito alta, mais alta do que a cadência e uma recarga boa, com carregador para 24 projéteis. Mas o impacto ali é triste. Supercelula Zalo. Os projéteis de arco têm a chance de encadear uma corrente elétrica quando inimigos estão próximos uns dos outros. Uns dos outros, ou seja, se tiver um grupinho assim razoavelmente perto, quando você der o rajadão, vai todo mundo tomar choque. Então é bem interessante. Balística de proximidade. Recuo bastante reduzido. Penalidade grande ao alcance. Controle inteligente de impulso. Recuo previsível e controlável. Penalidade no alcance. Balística agressiva. Recuo mais previsível. Impacto incrementado. Alcance reduzido e maior recuo. No meu caso aqui eu não quis nem mexer, porque é tão pouco impacto que sobe tão grande a quantidade de estabilidade que desce, que eu preferi deixar quieto. Persistência. Esta arma fica mais e mais precisa quanto mais tempo for disparada. Então tu começa a disparar ali numa sequência, ela vai começando a ficar mais precisa. É bem interessante. Forjada no martelo. Melhor alcance e a precisão. Desce pra cacete a estabilidade e sobe um pouquinho o alcance. Tambor remexido. Alcance. Aumento de alcance e recarregamento mais lento. Ela desce uma quantidade boa de estabilidade e aumenta a quantidade considerável de alcance. Armação fortalecida. Aumento de estabilidade. Redução do carregador. Raios que os partam. Baixas duplas com esta arma, recarrega um pouco de super energia e devolve munição ao carregador. Ou seja, se você tiver um desespero, tiver uma grande quantidade de inimigos e você tá com o teu super baixo, essa arma aí, ela faz o teu super subir rapidinho. Aumentar rápido. Bom, eu tô com esse daqui, armação fortalecida. Eu vou dar uns tiros aqui. Eu tô em Vênus, aqui dentro do buraco aqui. Vou dar uns tiros aqui, ó. Só pra mostrar um detalhe. Eu não vou controlar. Eu vou simplesmente atirar. Ó, ela dá uma subidazinha agradável ali. Mas aí, eu vou trocar pra essa daqui, ó. Que desce a estabilidade e melhora o alcance. Só pra ver como é que fica. Ficou ali, ó. Ó, eu vou tentar começar aqui na mesma... Vamos lá. Ó, ela sobe um pouquinho mais do que o outro que eu havia selecionado, ó. Então, fica a cargo de cada um aí. Eu prefiro ela um pouco mais estável, né? Bom, deixa eu usar o super aqui em qualquer lugar, só pra poder ver como que ele vai aumentar. Aqui, a galera tá meio morta de leve, assim. Coisa sutil. Mas eu vou dar uma andadinha ali, de fato. Só pra... Porque aqui eu tenho que ter, né, o pessoal junto pra poder mostrar esse detalhe aqui. Ó, ó o super, ó o super, já. Deu uma... Deu uma subida boa. Deixa eu ver mais a galerinha ali. Eu preciso de vocês mais unidos. Aqui, ó. Ó. Deu uma subida boa. Uma subida rápida. A ideia... A ideia dessa arma é fazer isso. Se tiver, assim, baixas duplas, você vai conseguir subir o teu subida. E quando tem uma galera reunida, isso fica algo bem mais fácil de acontecer. Aqui tem uma quantidade boa de inimigos, mas não... Demorando pra dar respaldo. Mas a ideia principal... É essa. Então, essa arma, ela é bem bacana. Único problema é o lance da... Cadência, não. Do impacto dela. Que é muito pequena. Muito pouco. Pra ela fosse um pouco mais forte, acho que essa arma aqui ia ficar bem interessante. Esse fato dela dar o choquinho, né, também é bem legal. A galera tá reunida, ela dá o... Esse choque. O choque vai deixar... Deixa o usuário atordoado, né. Só que tá atordoado. Então é bem legal. Bom, meus amores. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Beijos. Vem comigo.